Quem está chamando é o Renan Mayne, é direto de Criciúma, vamos lá. Alô, Renan Mayne, alô, sul do estado, alô, nossa Criciúma. Boa noite, Renan. Olá, Lio Costa, olá, amigos que acompanham, Cidade Alerta, Santa Catarina. Aqui no sul do estado, em Criciúma, um crime gravíssimo e aparentemente cometido por motivo fútil. Um adolescente matou um amigo de escola a facadas. Gabriel Pereira Borba é a vítima, ele tinha 15 anos, mesma idade do assassino. O corpo foi localizado num matagal. Gabriel havia sido degolado e apresentava diversos ferimentos pelo corpo, provocados por um canivete. A polícia civil já sabia que o último a ver a vítima era este amigo. Ele havia dado uma carona nesta bicicleta para o garoto, os dois tiveram um desentendimento banal e então um adolescente pegou o canivete e matou o colega. A investigação foi conduzida pelo delegado André Milanese, que conversou com a nossa reportagem. O autor confesso está temporariamente em liberdade. vai responder a um processo e, condenado, deve cumprir o que se chama de pena socioeducativa, não ficando mais do que três anos internado numa instituição para menores. E olha, algumas prefeituras aqui da região se manifestaram a respeito das investigações conduzidas pela Polícia Federal por desvios de recursos públicos de obras de saneamento. A administração de Balneário Arroio do Silva declarou que não foi alvo da operação, apesar de o mandado ter sido cumprido na cidade. Já as prefeituras de Cocal do Sul, Siderópolis e Uruçanga declararam que vão colaborar com a polícia na apuração de possíveis crimes. Além destas, outras cidades também estão na mira dos federais. A operação deflagrada ontem cumpriu 34 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de condução coercitiva e 4 prisões preventivas. Os indícios apontam para crimes como peculato, estelionato, fraude em licitações, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essas são as informações. Um abraço aos colegas. Agora voltamos ao estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.